Olá, a participação do cidadão na política é fundamental e quanto antes começar, mais a democracia é enriquecida. Você sabia que aqui na Câmara, crianças e adolescentes podem ter um dia como vereador? Quer saber mais sobre isso? Acompanhe o Legislativo do Futuro, que começa agora. O Parlamento Jovem tem o objetivo de trazer estudantes dos ensinos fundamental e médio para uma verdadeira aula prática de cidadania e democracia. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, estamos aqui com duas integrantes da equipe de eventos da Câmara, Daniela Queiroz e Lívia Tamashiro. Sejam muito bem-vindas, sempre um privilégio ter vocês aqui para a gente mostrar um pouco para os jovens que é possível já começar a cidadania desde cedo. Obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Muito obrigada também por essa oportunidade de a gente estar explicando aqui melhor como funciona a SPRE. Tá certo. A gente tem umas perguntas aqui e vocês fiquem à vontade, porque a primeira pergunta eu acredito que seja para as duas, mas quem souber pode já responder. Desde quando a Câmara realiza o Parlamento Jovem e como ele começou? Na verdade, a gente tem dois programas, né? Tem o Parlamento Jovem de Ensino Fundamental e o Parlamento Jovem de Ensino Médio. O Parlamento Jovem de Ensino Fundamental é o mais antigo, né? Ele foi criado em 2001 pelo então vereador doutor Farah e 2002 foi a primeira edição. Então, já são aí mais de 20 anos de programa. E eu fico vendo, às vezes, quando nós temos aqui as edições do Parlamento Jovem, as crianças mesmo, elas ficam empolgadas, né? É como se fossem para um jogo de futebol. Elas ficam empolgadas, vão para o plenário. E isso é uma coisa importante. O que acontece durante esses encontros do Parlamento Jovem e exatamente como uma sessão plenária acontece? Tem mesa diretora, tem partidos. Expliquem para a gente. Também é diferente, né? Vou explicar um pouquinho do Fundamental e aí ele já complementa ali do Médio para mostrar como que é. No Fundamental, a gente tem dois encontros, uma segunda e uma sexta-feira. Na segunda-feira, a gente chama de reunião preparatória. É como se fosse um treinamento. Os estudantes vêm até aqui e a gente dá uma nivelada no que eles sabem, né? Que vêm uns mais bem preparados do que outros. Então, a gente explica divisão de poderes, o trabalho da Câmara, o papel do vereador e também tira dúvidas deles sobre o dia, né? Como eles são mais jovens, eles ficam muito aflitos às vezes, né? Quando chegam aqui, muitos nunca vieram no centro, chegam aqui pela primeira vez, olham o plenário que eles só tinham visto pela televisão. Então, a gente faz todo esse trabalho no primeiro dia. No segundo dia, tem a sessão solene de diplomação e posse, como no primeiro dia do mandato de um vereador adulto e depois disso começa a plenária, no plenário da Câmara mesmo, em que eles apresentam os projetos e votam os dos colegas. E aí, Lívia, isso acontece também tanto no ensino médio como também no ensino fundamental, né? Isso. O Parlamento Jovem do Ensino Médio foi criado em 2019 e ele tem o nome de Parlamento Jovem do Ensino Médio Vereador Dr. Farah, que é uma homenagem ao vereador Farah, que foi o proponente do Parlamento Jovem do Ensino Fundamental. E ele acontece desde 2021 e a gente pensou numa proposta de, muitas vezes, os alunos que são eleitos, eles vêm da experiência do Parlamento Jovem do Ensino Fundamental. Então, pensamos numa experiência um pouco mais complexa, com atividades que priorizam o debate das ideias. Você sabe que eu sou de um tempo que a gente tinha aula e na aula a gente tinha organização social e política, né? Era uma outra época, estávamos numa época de ditadura, também a gente não aprendia o que deveria aprender. Essa que é a verdade, porque a gente não vivia numa democracia. Mas eu creio que poderia continuar. E eu vejo que as escolas têm uma participação muito importante. Por exemplo, alguém que é diretor de escola está nos assistindo e quer fazer essa experiência. Como que é possível trazer as crianças da escola para participar aqui? Tanto no Fundamental, como também no Comédio. Nos dois programas, a gente só recebe um aluno por escola, né? Mas o material já está no site deste ano e todos os anos, mais ou menos pelo mês de abril, a gente publica os materiais de orientação inicial. Então, uma diretora de escola, um coordenador, um professor que se interesse, ele pode acessar o site e visualizar esse material que diz os prazos, a forma de participação. Para a gente, a importância da escola é muito grande, das escolas, dos educadores, porque eles têm esse papel de apresentar o programa para os alunos, né? Então, tem muitos alunos nas escolas que, às vezes, presidente de grêmio, né? Já tem uma atuação de destaque, ele já tem um interesse pela política, mas não sabe da existência do programa, né? Então, o papel das escolas é muito importante no sentido de nos apoiar nisso, né? Nos ajudar a chegar até o estudante e a sensibilizá-lo sobre essa participação, né? É importante você, que é diretor de escola, prestar atenção nisso? Porque você está formando cidadania desde o banco da escola lá, tanto no Fundamental como também no Médio. Como é que é o Fundamental, a empolgação e como é que isso é no Médio? Porque as crianças são um pouco mais adultas, né, Lívia? Sim. A pessoa fica empolgada do mesmo jeito. Ah, eu acredito que sim. Eles chegam receosos, tímidos, mas aí, com o passar das experiências, que a gente também planeja experiências com formatos de interação gradativo. Então, o primeiro trabalho, no caso do Parlamento Jovem do Ensino Médio, né? O primeiro trabalho é em dupla, depois é um grupo menor, eles fazem uma simulação de comissão mesmo e daí chegam na sessão plenária. Então, começam mais tímidos, mas terminam já super empolgados, envolvidos. Todo o processo legislativo, né? Você falou das comissões, também participam como se fossem comissões, né? De verdade. Plenário, votação, inclusive. Tudo isso acontece. Eu queria saber de vocês como é que é a preparação para que esse evento ocorra sempre e o que acontece nesse período entre o envio da inscrição e o evento em si. A gente tem um processo muito importante de avaliação desses projetos, né? E quem faz avaliação, tanto no Parlamento Jovem do Ensino Fundamental quanto do Médio, é uma comissão formada por vereadores. A diferença, no caso do Ensino Médio, é que os vereadores, eles são representantes de cada uma das comissões permanentes, então são sete vereadores indicados para representar essas comissões e eles fazem a avaliação de todos os projetos que a gente recebe. Nos dois programas, os projetos são anônimos, então não se sabe, né? Quem está avaliando e não sabe nem quem é o aluno, nem quem é a escola, né? Que enviou esse projeto. Então, é uma avaliação imparcial e ela tem todos os critérios que são elencados no manual de orientação do programa. E essa parte que você falou, né? Tanto Lívia quanto Daniela, é uma parte fundamental porque as comissões aqui na Câmara, elas são fundamentais. Ela falou das sete comissões permanentes e a gente elenca aqui só porque vocês têm uma ideia, porque toda comissão permanente, o projeto de lei vai passar por ela dependendo do assunto. Você começa com a administração pública, aí você vem com educação, você vem com a CCJ, finanças de orçamento, olha quanta coisa importante. Política urbana, trânsito e saúde. Veja, a maioria das comissões tratam dos assuntos tão importantes para a nossa vida e onde os projetos de lei começam a nascer e começam a passar por essas comissões. Isso também eu acho que é uma maneira legal de já ensinar, né? Desde pequeno, desde adolescente, essa meninada que vem participar aqui, né? Fique à vontade, as duas podem falar. No Parlamento Jovem de Fundamental, tem uma diferença importante, né? Entre o Fundamental e Médio, que no Fundamental, todos eles têm oportunidade de ir ao plenário, apresentar o seu projeto e votar os dos demais, né? Já no do Médio, essa apresentação ocorre no âmbito das comissões, né? Então, a etapa de comissões não existe no Parlamento Jovem de Ensino Fundamental, né? A experiência é mais focada no plenário. Já no Ensino Médio, a gente procurou dar essa experiência de viver o processo das comissões também. No Fundamental, eles sabem isso de ouvir falar, né? A gente apresenta na reunião preparatória o processo legislativo para eles terem uma noção do caminho da lei, que a gente brinca, né? O caminho que o projeto faz, desde ele ser uma ideia até ele se tornar uma lei, para o estudante entender. E já no Parlamento Jovem de Médio, ele tem a oportunidade de vivenciar mais uma etapa, né? Que é a etapa das comissões. Pô, que legal. Quer dizer, é uma aula, né? Que as crianças e os adolescentes já têm toda uma base para aprender. Já houve, e as duas fiquem à vontade, já houve algum projeto que foi apresentado, que algum vereador aqui da Câmara falou, puxa, olha que ideia boa. Vocês lembram de algum? Já teve? Eu não vou lembrar da temática no momento, mas todos os anos acontecem. Então, quando termina, tanto o Fundamental quanto o Médio, durante, inclusive, né? A gente compõe um caderno de projetos com os 55 que a gente chama de Vereadores Jovens Eleitos e os 5 suplentes. E esse caderno a gente encaminha para todos os gabinetes dos 55 vereadores jovens, dos 55 vereadores adultos, né? Para que eles possam conhecer essas temáticas, conhecer essas ideias. E todos os anos tem alguns projetos adotados. Semana passada, eu participei de uma reunião num gabinete que adotou quatro projetos do Parlamento Jovem de Fundamental do ano passado. Olha que coisa impressionante. É, é cidadania total, né? Eles têm boas ideias também. Já deu para notar, Lívia, a diferença, por exemplo, de uma turma para outra em relação a engajamento? Ou seja, o pessoal passou por aqui e começou a falar com os amigos de outras escolas. Pô, foi legal, fui lá, defendi um projeto, coloquei lá o projeto para ser votado. Vocês sentem que isso está, de uma certa forma, engajando mais os jovens e os adolescentes? O que a gente percebe é que os estudantes que participam dos programas, eles viram multiplicadores. Então, eles chegam nas escolas com uma noção maior do que o Legislativo Municipal faz e trazem os colegas para visitar. Então, muitas vezes, as escolas têm curiosidade de conhecer a Câmara, conhecer melhor a Câmara depois dessa experiência. Eles ficam mais antenados na política da cidade. Então, acaba sendo, eles vão virando uma voz dentro das escolas também. Com certeza, o que permite que haja um engajamento não só da escola que participa, mas também de uma outra escola, que também se interessa, de repente, em se inscrever e participar. Acontece de quanto em quanto tempo? Todos os anos. Todos os anos? Em mais ou menos que mês, para que as pessoas possam já? A execução do evento do Parlamento Jovem de Médio é outubro e fundamental é novembro. Mas o processo de inscrições do Médio termina no primeiro semestre, no final de junho, e do fundamental vai até a primeira quinzena de agosto. Então, é um tempo bom para que possam inscrever as escolas. Vocês, evidentemente, têm um tempo para selecionar essas escolas e aí, no final, têm o evento em si da participação deles aqui. Tempo passa depressa, hein? Sabia? Já temos que ir para o intervalo. Não falei que ia passar depressa? Mas vamos para um rápido intervalo, porque é muito importante, né? E esse intervalo é legal porque já, já a gente volta e continua essa conversa. E você fique com a gente. Nós já voltamos. Toda segunda-feira, às 16 horas, recebemos no Legislativo do Futuro, convidados para falar sobre temas que são de interesse do cidadão paulistano. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. E nós estamos de volta com o Legislativo do Futuro, que recebe hoje Daniela Queiroz e Lívia Tamashiro, da equipe de eventos da Câmara Municipal de São Paulo. Falando sobre um assunto importante, que é o Parlamento Jovem, uma prestação de serviço do Legislativo paulistano para você que estuda numa escola, quer começar a aprender o processo legislativo desde cedo, tanto para ensino fundamental como também para ensino médio. É uma grande prestação de serviço e a gente está contando com essas duas especialistas aqui. Eu estava me ocorrendo uma coisa. A gente sabe que no processo legislativo, os vereadores, tem mesa diretora, tem os partidos. Isso também é organizado dentro das aulas do Parlamento Jovem? Sim, eles se organizam também no Parlamento Jovem, tanto de fundamental como médio, ocorre a eleição da mesa diretora. Então, nos primeiros momentos, no primeiro encontro no Parlamento de Fundamental e nos primeiros momentos do de médio, eles são convidados a se candidatar aos cargos da mesa diretora. Presidente, primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário, segundo secretário. E depois eles também têm um tempo de campanha, em que eles podem conversar com os outros vereadores, jovens, para tentar angariar votos para a sua chapa. A gente não faz a votação como no plenário convencional, no plenário oficial, que a votação é por cargo. A gente faz por chapa, eles montam três chapas e aí eles têm esse período aí para fazer a campanha para poder angariar votos. Porque o Parlamento Jovem, a sessão plenária do Parlamento Jovem, ela é conduzida por jovens também. Então, o vereador adulto, ele vai fazer a abertura e vai conduzir a eleição da chapa. Tendo a mesa diretora jovem assumido, quem vai conduzir os trabalhos com o apoio da Secretaria-Geral Parlamentar, como um vereador faz mesmo, são os jovens. Elívia, tem partidos temáticos. Tem partidos, Carlos. Cada partido defende uma ideia. E aí que eu acho que é legal, porque começa já o embate. Democraticamente, a discussão que acontece com vereadores, que são estabelecidos aqui na Câmara, também com as crianças, com os adolescentes. Sim, os partidos, eles são escolhidos a partir do tema do projeto que os alunos inscrevem. E aí a maioria deles acaba girando em torno, a gente percebe um destaque para alguns partidos, por exemplo, educação, saúde. Mas o que a gente pode ver é que, a cada ano, a gente consegue identificar tendências. Então, por exemplo, logo depois da pandemia, a gente identificou muitos projetos relacionados à saúde e também à assistência social. Um tempo depois, também tinha projetos relacionados à assistência psicológica, né? Para os alunos. Sim. Teve uma época também que a questão hídrica foi uma questão na cidade, né? Sim, com certeza. Então, naquele ano, a gente recebeu um monte de projetos de captação de água. Então, a gente percebe que os jovens fazem os seus projetos antenados no que está acontecendo na cidade, né? Não é um anseio individual, já é um anseio com um olhar para o coletivo, né? Porque eles percebem na comunidade e na cidade. Só aí o objetivo começa a ser alcançado, né? É aquilo que a gente falava anteriormente do engajamento. Queria saber uma coisa, estou curioso aqui. Os pais acompanham o processo? Eles podem vir aqui à câmara? Ou acompanham só de longe mesmo? Os alunos, principalmente os menores de idade, eles têm que ser acompanhados, né? Então, eventualmente, eles vêm com o professor ou com o familiar, né? Já no encontro preparatório, vem um acompanhante. Já na sessão plenária, na sessão solene, no último dia, aí eles podem trazer até uma torcida, né? Então, tem alguns que trazem a vovó, os colegas de escola. Então, a gente percebe um envolvimento, né? Que a Lívia tinha falado sobre essa multiplicação na unidade escolar, né? Na escola, nos colegas. Mas também acontece uma multiplicação na família, né? A família também tem aquele orgulho, né? De, olha, meu filho que estava aqui nessa escola, que joga futebol na rua, ele foi lá na tribuna da câmara e ele falou de uma ideia dele, né? Então, eles se envolvem, sim, e eu acho que eles também colhem um pouco de resultado desse nosso projeto. Com certeza. Imagine uma das crianças ou adolescentes na eleição da mesa. Presidente do parlamento jovem. Aí o pai, a mãe, puxa vida, você foi presidente. Olha só que legal, né? Como se fosse o presidente da câmara. E eu acho que isso é importante também, né? Para os pais, efetivamente, ajudarem vocês. Porque eu acredito que esse trabalho que é feito aqui, que, aliás, merece todo louvor, porque é um trabalho maravilhoso, esse trabalho também, a partir do momento que os pais acompanham, os pais se tornam também, eles reverberam aquilo que se aprende aqui. Inclusive falando com outras escolas, falando com parentes, ó, você estuda na escola tal, você sabe que o menino foi lá. Poxa, inscreva, fala lá com o seu diretor para se inscrever. E isso também eu acho que é bom. Acabam sendo aliados de vocês, né? Os pais. Eu acho que contribui com a imagem que eles têm da câmara também, né? Às vezes conhecem um recorte da câmara, do que vê no noticiário, ouve no jornal. E estar aqui dentro e poder aprender mais sobre, acompanhar mais de perto, entender melhor, é importante para o estudante e para a família, para a comunidade escolar também. E é uma coisa importante, né? Vocês acreditam, tem uma pergunta aqui interessante, qual a importância do Parlamento Jovem para a educação política das crianças e adolescentes? Pode ficar à vontade, pode responder, Lívia, depois a Daniela. Acho que esse papel de se tornarem multiplicadores da experiência e dos conhecimentos de como funciona um legislativo é bem marcante, assim. A gente consegue ver que eles saem entendendo e conseguem explicar para outras pessoas, porque quando a gente consegue ensinar, é um sinal de que absorveu o conhecimento, né? E a outra experiência que a gente tem, assim, já tivemos algumas ex-vereadoras jovens que escolheram a carreira, foram para o curso de Direito depois dessa experiência. Então, não sabia que curso ia fazer e acabou decidindo por Direito depois de ter tido essa experiência da explicação sobre o processo legislativo, de entender o impacto das leis na sociedade. e também essa sensação de se sentir visto, se sentir participante, ativo da sociedade. Acho que é um valor bem grande para os jovens. E é uma coisa importante, né, Daniela? Porque você que está nos assistindo e que está prestando atenção nessas duas especialistas que estão participando com a gente aqui do programa, você muitas vezes está tendo ideias e muitas vezes não é tão divulgado. Então, ajude, divulgue também. Fale para o seu parente lá, fale para o pessoal lá da escola que você conhece, que seu filho estuda. Escuta esse programa, está trazendo uma informação importante. Gente, isso é prestação de serviço. No lugar do pai ficar preocupado com o que o filho está fazendo na rua, está jogando bola na rua, de repente uma iniciativa como essa traz cidadania, traz encaminhamento para as crianças e adolescentes. E eu aproveito para parabenizar vocês, porque vocês estão engajadas e não é de agora, né? Você falou que é desde 2002. É, o programa, a primeira edição foi em 2002. Tem uma coisa importante que eu estou vendo aqui e vale para as duas, porque existe uma visita monitorada das escolas aqui na Câmara para saber como funciona, como é, como é que eu vou fazer para selecionar os alunos. e vocês também são responsáveis por dar essas informações, né? Na verdade, a visita também é conduzida pelo nosso departamento, né? Pela equipe de eventos. É outra equipe, não sou eu e a Lívia. A gente participa, eventualmente, quando a visita vem mais direcionada para o Parlamento Jovem, né? Mas qualquer escola pode participar, mesmo que ela não esteja na faixa etária de participação do Parlamento Jovem, ou que ela não tenha interesse em participar do Parlamento Jovem a princípio, qualquer escola, associação de bairro, grupos de estudantes ou universitários pode vir participar da visita monitorada, né? A gente sempre aconselha, caso a escola entre em contato conosco, né? Que seria legal trazer os estudantes, porque a visita de escola, ela recebe até 40 alunos. E no Parlamento Jovem, a gente recebe um por escola para se tornar vereador, né? Então, de repente, é uma forma de sensibilizar essa turma, né? Que muitas escolas, elas promovem numa sala. Então, toda aquela sala vai escrever projeto. E aí, eles fazem uma eleição interna para escolher qual projeto que eles vão mandar para a nossa inscrição, né? Então, um caminho legal é começar pela visita monitorada, sem dúvida. Com certeza. Isso já trouxe, inclusive, muitas escolas que vieram até aqui, fizeram a visita monitorada, aproveitaram e já se inscreveram. Isso aconteceu, né, Lívia? Sim, nós fazemos, inclusive, campanha nas visitas, entregamos material também para que eles se interessem e a maioria fica bem empolgada com a possibilidade. Existe um limite de escolas para se inscrever? Tanto no fundamental, quanto no médio? Não. Para se inscrever, não. Não tem limite. Para se inscrever, não, né? Assim, mas tem o processo de seleção. Isso. Porque o nosso limite são as 55 cadeiras, né? Nós temos 55 vereadores no Parlamento Municipal, então, são 55 cadeiras que a gente tem de vaga, né? Então, por mais que a gente receba mais projetos, eles vão ser avaliados pela comissão julgadora, como a Lívia falou, de acordo com os critérios do manual, que são um pouquinho diferentes entre o fundamental e o médio. E aí, a gente ranqueia, né? Vamos pegar as notas de todos os avaliadores, somar e fazer um ranking. Aí, os 55 que tiverem as maiores notas vão ser convidados a participar. Então, é muita responsabilidade, né? É um processo de seleção muito legal que é feito por essa equipe, equipe de eventos da Câmara Municipal de São Paulo, que trata efetivamente disso. De que maneira vocês acreditam que o Parlamento Jovem contribui para o futuro dessas jovens lideranças? E também para o futuro da Câmara? Sim, eu acho assim, né? Como a Lívia comentou, né? Que a gente vê a experiência influenciando na escolha de carreira, né? Já teve ex-vereador jovem que hoje em dia é vereador em outro município brasileiro. Olha que legal! A gente tem ex-vereador jovem participando de secretarias municipais, trabalhando em secretarias estaduais. Então, a gente percebe uma influência da experiência. Se a experiência fosse negativa, eu imagino isso. Já tem dentro do coração daquela criança essa vontade de participar. Mas se a experiência fosse negativa, a gente conseguiria atrapalhar, né? Então, a nossa experiência sendo positiva, a gente consegue incentivá-los, encaminhá-los por aí. Então, acho que tem uma importância no futuro deles. E no futuro da Câmara, acho que tem uma importância porque a gente tem a oportunidade de apresentar a Câmara ao vivo, né? Se a gente fala de criança, jovem, você vê pela televisão, tal, é abstrato, escuta na escola, separação de poderes. Quando você vem aqui, a gente está no centro do poder, né? O parlamento é aqui, o plenário é aqui, a tribuna é aquilo, o que faz cada coisa. Então, a gente tem a oportunidade de transformar essa pessoa antes mesmo dela ser um eleitor, né? Então, eu entendo que a gente tem um papel muito importante nessas vidas que a gente impacta, desses que vêm e desses que estão no entorno deles e que vão ser indiretamente impactados, como que eles vão ver a nossa instituição para os próximos anos, né? Muitas vezes, o estudante que vem e a comunidade em torno dele tem o primeiro contato com a Câmara nessa oportunidade. Então, é uma experiência que, a partir disso, eles começam a frequentar a Câmara, ficam, se sentem em casa, né? Na Casa do Povo, se sentem em casa. E eu tenho que parabenizar vocês. A partir do momento que alguém participou do Parlamento Jovem desde 2002 e já é vereador de verdade em qualquer município que fosse, eu acho que isso já vale a pena. E por isso, parabenizo vocês. Lembra que eu falei que o tempo é... O tempo a gente tem que aprender a controlar o tempo, né? Para poder ter mais tempo para a gente falar, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a participação, porque o Legislativo do Futuro de hoje vai ficando por aqui. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou desse programa. Siga também o nosso perfil no Instagram, arroba Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Música 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 Tchau, tchau.